O que é o Monopé para apoio de tiro? Aqui é emborrachado para dar um pega mais legal e ela é bem compacta, você pode fazer também um tiro agachado, ok? Embaixo aqui é emborrachado para não escolher em pisos lisos e também tem essa bolacha que impede que afunde se o piso for fofo, sempre que se o piso for fofo, você vai impedir que afunde mais do que esses 10 cm aqui. Como que você estende ela? É muito simples, gira para a esquerda no primeiro estágio, quando chegar em stop você para e gira para a direita que ela vai travar, ok? Gira para a esquerda e determina aqui o segundo estágio, eu vou fazer ela com 1,40 m, você coloca 1,40 m, gira para a direita, mas ela fica bem alta, ela chega a ficar dessa altura por que? No caso, só para demonstração, vou deixar nessa altura, ela tem uma mola que amortece, ok? Isso aqui também você pode usar nas caminhadas, você vai caminhar no campo ou coisa parecida, isso aqui ajuda muito também nas caminhadas, né? Mas vamos lá, o que interessa é isso aqui, colocou ela no chão, apoia a carabina, efetua o disparo, né? Efetua o disparo, ó, pode ser bem fácil de travar, ok? Vamos guardar agora, você não quer mais usar para caminhar, você não quer usar para outra coisa, vamos guardar. Você vai girar o segundo estágio para a esquerda, empurra, gira para a direita para travar, ok? Primeiro estágio você vai girar para a esquerda, segura aqui ó, com a mão e guarda todinho e gira para a direita, aí você pode girar todo o conjunto, não tem problema, aí ó, ok? Está toda guardada. Mais uma dica da CO2 Brasil para vocês amigos, até a próxima!